Poríferos e quinidários! Puxa a vinheta, Charles Darwin! Fala galera, maravas! Beleza? Seja bem-vindo a mais um aula aqui no meu canal Biolo Dúvidas e hoje vou falar de poríferos e quinidários. Estudar animais que não fazem parte do nosso convívio acaba sendo um pouco chato mas eu vou tentar aqui ser o máximo, o máximo contextual. Eu vou contextualizar ao máximo. E pra isso você vai ter que observar alguns vídeos que eu vou mostrar pra vocês vídeos curtos apresentando pra você o animal porífero e apresentando pra você o animal quinidário. Fica muito chato apenas ver a imagem. Eu quero que você veja alguma coisa sobre o animal, tá ligado? Tu tem que ver o animal. Se tu não ver o animal, tu vai acabar não entendendo tanto quando eu for falar as suas características. Nós estamos habituados a sabermos apenas as características da gente, dos mamíferos, dos cordados. Mas quando vai falar de invertebrados, principalmente de poríferos e quinidários que são animais praticamente 100% aquáticos, a gente acaba não tendo tanta identificação e não gostando tanto. Mas não se engane, fazemos parte do mesmo ecossistema e temos sim que aprender um pouco sobre cada sujeito que habita aqui na Terra. Então bora começar aqui por poríferos. Antes de qualquer coisa, eu quero que você conheça o porífero. Bora conhecer o porífero, saber o que esse animal é, como é que ele... Onde é que ele tá, o que é que ele faz. Então, rapidez, observe esse vídeo e em seguida a gente vai estudar as características dos poríferos. Então, se liga nesse vídeo aí. Ornamentando um antigo naufrágio, os mergulhadores do Laros encontram o Jardim de Esponjas do Mar. Para viver nesse ambiente competitivo, as esponjas também precisam se defender e lutar por espaço. Mas como um animal incapaz de fazer qualquer movimento pode entrar nesta briga? A resposta é simples. Armas químicas. As esponjas produzem uma grande diversidade de substâncias químicas que impedem o avanço de muitas ameaças. Alguns cientistas testaram o poder dessas substâncias e descobriram que elas podem resultar na produção de medicamentos mais eficazes contra o câncer e outras doenças graves. Beleza, eu tenho certeza que esse vídeo aí mostrando pra você o porífero foi a primeira vez na vida que você viu alguém falando desse animal. Beleza, você também percebeu aí que o animal ele é aquático, é um animal marinho e é um animal parado, sécio. E por ser sécio, ser parado, o corpo dele tem que estar adaptado pra poder viver dessa forma. Então ele produz uma diversidade de toxinas pra poder garantir aí a sua sobrevivência, matando qualquer predador que vá lá tentar comer as esponjas, né? Então olha aqui o corpo de um porífero. Porífero significa animais que possuem poros. Então esperem aqui encontrar nesse animal uma diversidade de buracos, de poros. Esses buracos, poros, são também chamados de ósteos. Então a água entra por dentro dos ósteos, que são esses poros que vão se encontrar aí no corpo desse animal. E vai possuir essa grande abertura que eu estou apontando aqui, chamado de ósculo. Então a água vai entrar pelo ósteo, sair pelo ósculo e fica nesse paranauê aqui pra poder a água entrar dentro do corpo desse animal. Apesar que esse animal é um animal filtrador, ou seja, partículas de alimento entram dentro do corpo dele e ele pega pra ele aquilo que ele quer, é verdade? Mas existe aqui dentro desse corpo aqui, ó, essa parte aqui que eu estou apontando é chamada de esponjiocele. Você pode perceber isso aqui que eu estou apontando? Essa maquinazinha aqui chamada de coanócito é uma maquinazinha especializada na circulação de água dentro do corpo do animal. Então esse ósculo aqui, esse coanócito, ou melhor, graças a esse plagelo vai aí estar promovendo a circulação de água. Algumas toxinas também vão ser produzidas por essa estrutura. A questão também da digestão desse animal, que daqui a pouco eu vou comentar, também vai estar aqui, ó, entrando por fagocitose, partículas alimentares, então esse coanócito acaba sendo uma estrutura fundamental para o corpo desse animal. Entretanto, apesar do animal aparentar ser tão complexo, ele não é, ele é bastante simples. Olha só, suas células não formam tecidos. Pelo fato desse animal não possuir uma organização de tecido, a gente costuma chamar ele de parasoário. Parasoário é isso mesmo. Parasoário é o nome que se dá a animais que ficaram ali entre os protistas e entre os animais. Então são animais parasoários, ou seja, estão ao lado dos animais. O principal tipo de animal que é um parasoário são os poríferos. Então, não vai esperar, apesar que eu falei aqui, que ele vai possuir o coanócito, não vai esperar encontrar coração, fígado, rim, sistema nervoso. Não, esse animal não vai possuir nada. Beleza? Ele, além de não possuir nada, alguns autores colocam que ele é um animal de blasto. Di-blasto implica que ele é um animal que possui dois folhetes germinativos, o endoderma e a ectoderma. Mas toma cuidado, esse animal, em alguns livros classificam ele como di-blasto, outros não. Eu vou aqui na vertente de não classificar ele como di-blasto. Ele é um animal que a gente não cita nem esse nome com relação a di-blasto ou tri-blasto. Ele é um animal que praticamente vai ter um folhete germinativo que é a endoderme. Além da endoderme e graças à endoderme, ele vai possuir a epiderme e o mesenquima. E esse mesenquima, ele é motherfucker de importante. Porque o mesenquima são um conjunto de células indiferenciadas que vão promover a diferenciação de células específicas para esse animal. Eu vou daqui a pouco dizer o nome de algumas. Olha só, único animal sem sistema nervoso. Eu faço questão de colocar essas frases, porque essas frases são as frases que caracterizam o animal. Então, único animal que não tem sistema nervoso. Olha só, desse mesenquima aqui, que eu falei que é um conjunto de células que vão sofrer processos de diferenciação celulares diferentes, o mesenquima, ele vai produzir células como os amebócitos, os arqueócitos, os escleroblastos. Gente, os amebócitos são importantes porque são células que vão ajudar na sustentação do corpo do animal. Essa espícula aqui, ela justamente, ela vem dessas células chamadas de amebócitos. Células que vão ajudar na sustentação do corpo do animal. Esse animal, apesar de não possuir nenhum sistema, digamos assim, ele possui células que produzem ou se diferenciam em gametas. Gametas sim, espermatozoide e óvulos, é um animal pessoal, então vai ter gametas. Então, os arqueócitos e os escleroblastos são células que vão estar ajudando no processo de formação de gametas. Já que eu falei de gameta, vem agora a superindagação. Esse animal se reproduz? Sim. Olha só aqui o ciclo de vida de um animal porífero. Existem poríferos monóicos e existem poríferos dióicos. Monóico, quando o sexo é juntinho. Está lá o sexo feminino, masculino, tudo no corpo dentro do mesmo organismo. Dióico, quando os sexos são separados. Eu coloquei aqui esse ciclo de um ciclo de óico, onde vai ter o macho e vai ter a fêmea. Mas é uma coisa que eu quero que você saiba. Esse organismo pode se reproduzir de forma sexuada e de forma assexuada. A forma assexuada é a forma mais comum, que é a por brotamento. O animal se fragmenta, essa parte dele que se fragmentou cai no chão e vai dar origem a outro animal. Agora, bem interessante, é a produção sexuada. Sexuada porque justamente vai haver a fecundação e vai haver o que chamamos de desenvolvimento indireto. Os poríferos são animais que têm desenvolvimento indireto. Ou seja, após a fecundação surge um ovo, desse ovo vai surgir uma larva. E animais que passam por estágio larval são animais que têm desenvolvimento indireto. Então, como você pode ver aqui na imagem, vai ter o porífero masculino e o porífero feminino. Em determinadas épocas vai haver a produção de gameta. Esse gameta vai migrar do macho até a fêmea. Isso é bem interessante. A fecundação não acontece fora do corpo do animal. Então, a fecundação é interna. Beleza? A fecundação é interna porque vai acontecer dentro do organismo materno. Então, o gameta viaja para cá. Aqui acontece a fecundação. Esse ovo é liberado, ele vira a larva e novamente cai no chão. Sofre a invaginação e vai estar dando origem a um novo porífero. Então, assim, é um animal bastante simples em termos reprodutivos. Lembra disso. Grande parte da sua reprodução vai ser assexuada porque é muito mais fácil se reproduzir dessa forma. Os animais que são monóicos, que possuem os dois sexos no mesmo organismo, é uma coisa interessante que você tem que saber que acontece a mesma coisa desse ciclo aqui. Por mais que eles sejam monóicos, nem sempre o mesmo porífero vai estar produzindo os dois tipos de gametas ao mesmo tempo. Pode estar produzindo espermatozoide, mas não está produzindo óvulo. Ou vice-versa. Então, sempre vai acontecer esse tipo de reprodução. O gameta masculino viajando até para onde está o gameta feminino. Beleza? Então, poríferos são animais que têm desenvolvimento indireto, passam por estágio larval. Ok? Então, gente. Poríferos é basicamente isso. São animais bastante simples. Então, esquece o Bob Esponja. Bob Esponja não é daquele jeito. Então, bora agora conhecer os animais do tipo quinidários. Quinidários vão fazer da mesma forma que eu fiz com poríferos. Eu quero que você veja um videozinho de um minuto para poder ver como esse animal é forte e ele é bacana. E ele vai ser um animal já animal mesmo, porque vai possuir tecido verdadeiro. Então, vai ser um eutazoário. É eutazoário o nome? Metazoário. Vai ser um metazoário. Beleza? Então, se liga nesse vídeo aí bacana agora. Show! Ele mata mais do que os tubarões e todos os animais marinhos juntos. Mata mais do que qualquer criatura na Austrália. E sequer possui cérebro. A Vespa do Mar Vespa do Mar mata em dois minutos. A espécie de água viva conhecida como Vespa do Mar é um festival bizarro da engenharia evolutiva. Ela tem seis olhos e enxerga em qualquer direção, a 360 graus. Sua cabeça é do tamanho de uma bola de basquete. Os tentáculos podem chegar a três metros de comprimento. E quem for atingido ao nadar sozinho não tem chance de sobreviver. Beleza? Como você pode perceber no vídeo aí, os quinidários são muito fortes. Muito adaptados à vida que se encontram. A vida marinha, a vida aquática. Então, viu aí no vídeo o quanto eles são fortes e o quanto algumas estruturas que eu vou comentar daqui a pouco são tóxicas. Mas, antes de qualquer coisa, apesar do vídeo ter mostrado água viva, não é só a água viva que vai ser representante desse filo, beleza? Então, os quinidários, como você pode ver aqui na imagem, vai apresentar outros tipos de organismo. A água viva, que você já viu como ele é. Também temos as caravelas, ou caravela, que é essa imagem 2. Parece também muito com a água viva. Tem a anêmona do mar, que é essa imagenzinha 3. E tem os corais, que é essa imagenzinha 4. Porém, eu não comentei com relação a poríferos, mas poríferos também tem classes. Mas eu quero enfatizar aqui as classes dos quinidários. Olha só. Temos a classe hidrozoa, a classe sifozoa e a classe antozoa. As hidras e as caravelas são da classe hidrozoa. As águas vivas da classe sifozoa e a anêmona e corais da classe antrozoa. Então, já vai ser um animal que vai ter uma complexidade maior em classes. Então, vai ser um animal bastante diversificado. Mas as características que eu vou comentar aqui, valem para todos. Então, olha só. O vídeo mostrou para você águas vivas, que elas acabam tendo contato com pessoas. E as pessoas acabam morrendo. Ela mata várias pessoas. Isso se dá porque a água viva vai possuir uma estrutura chamada de quinidoblasto. Esse quinidoblasto vai ter uma ramificação. Uma espécie de flagelo urticante chamado nemastócito. Que vai estar partindo desse quinidoblasto. Então, isso aí vai ser um fator determinante para a predação do animal. Porque o animal não vai só usar isso para poder se defender. Ele também vai estar usando isso aí para poder se alimentar. Beleza? Então, é um animal predador. É carnívoro. Tem que comer aí peixe. Então, ele come peixe. E ele vai utilizar esse quinidoblasto para poder se alimentar. Eu queria fazer esse comentário porque eu não vou fazer outro comentário desse jeito. Olha só. Esses animais vão ter também o que chamamos de alternância de gerações. Você vai vê-lo em uma forma ou depois vai vê-lo em outra forma. Parecido com os vegetais. Olha só. Tem a forma de pólipo e tem a forma de medusa. A forma de pólipo é uma forma parada, sécio e assexuada. A medusa já vai ser uma forma que vai conseguir se locomover bastante e vai ser uma forma sexuada. Então, vai existir aí reproduções tanto sexuadas como assexuadas que eu vou comentar daqui a pouquinho. Olha só. Encontrado com pólipos ou medusas são animais diblastos. Por serem animais diblastos, então você já vai perceber aí que o animal vai possuir uma diversidade de novas estruturas. Alguns livros você encontra o nome selenterados e não quinidários. Selenterados porque os quinidários é o primeiro animal a apresentar uma cavidade digestiva. Essa cavidade digestiva acaba sendo importante porque vai ser rico em enzimas digestivas que vão ajudar na digestão extracelular. Então, os selenterados são animais que vão apresentar cavidade digestiva. Os quinidários, portanto, são animais selenterados. Inclusive, os primeiros animais selenterados. Hoje em dia você não escuta mais esse nome selenterados. É quinidários e pronto. Olha só. Por serem diblastos, então vai apresentar aí diversas características. Então, é o primeiro animal a apresentar sistema nervoso. Híper mega difuso, desorganizado, não estere um sistema nervoso aí eficiente que nem o nosso. É altamente simples. Bem difuso mesmo. Então, o primeiro animal a possuir sistema nervoso são os quinidários. Jamais esquece disso. A sua digestão vai ser intra e extracelular. Isso é importante porque os quinidários são animais que têm tubo digestivo incompleto. Ele só vai ter uma cavidade. O alimento vai entrar por uma cavidade e as excreções vão sair também por essa cavidade. Então, animais que têm tubo digestivo apenas com uma... Uma, como eu posso dizer, uma estrutura, digamos assim, ele acaba sendo tubo digestório incompleto. Quando tem boca e ânus, é completo. Então, esse animal aí só vai possuir uma estrutura. Então, vai ser digestão, tubo digestivo incompleto. Intracelular e extracelular, porque como eu acabei de falar, um animal que vai apresentar uma cavidade digestiva, Então, as enzimas vão estar digerindo grande parte da matéria orgânica mais complexa e os pequenos fragmentos entram dentro das células e acontece a digestão intracelular. Então, vai ser um animal que vai ter digestão intra e extracelular. Tubo digestivo incompleto. E com relação à reprodução, vai ser parecido com os poríferos. Vai também existir a questão de fragmentação, quando a reprodução, ela for assexuada. Agora, existe uma coisa muito importante, que é o seguinte. A sua reprodução, ela vai ser sexuada e assexuada. Vai ser os dois, ou um ou outra. Eu queria me reportar a questão assexuada. Na assexuada, além de existir o brotamento, vai existir um outro tipo, que é um estrangulamento que acontece com partes do corpo desse animal, que acabam se fragmentando. Não é brotamento. O nome é estrobilização. É? Isso é o nome? Deixa eu ver se é. Estrobilização. Estrobilização justamente vai ser essa invaginação que vai acontecer em algumas partes do corpo do animal, que ele vai acabar se partindo e originando um outro animal. No mais, ele vai possuir reprodução sexuada. Vai ter o macho, vai ter a fêmea, vai ter a formação de gametas. Esses gametas, por sua vez, eles vão ser fecundados fora do corpo do animal, portanto, a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto. Vai também haver a presença de larvas e as larvas vão acabar se fixando em alguma estrutura e dando origem a um pólipo. Então, do pólipo surge a medusa, da medusa surge o pólipo. E fica nesse ciclo de vida bastante interessante. Então, fecundação externa e desenvolvimento indireto. Gente, essas são as características fundamentais que você deve saber sobre poríferos e quimidários. Beleza? Se você gostou, não esquece de dar o like, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Tem o meu WhatsApp aqui. Tiro dúvidas. De quem mantiver contato comigo, eu tiro dúvidas. Vocês sabem que eu tiro sim as dúvidas. E não esquece de me seguir nas redes sociais. E é isso aí. A biologia é muito fácil, muito fácil de aprender. Só basta você anotar o que Patrick tem pra dizer. Galera, valeu e até a próxima!